Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste equalizador da marca Signus, outra marca tradicional dos anos 80, nacional, né? Signus, Polivox, Gradiente, Quasar e outras marcas aí faziam grande concorrência nos anos 80 e traziam esses equipamentos para a gente, né? Infelizmente, né? Essa concorrência acabou, né? Fazendo com que o mercado só produzisse coisas que, infelizmente, a gente não tem muito orgulho. Então é isso aí, esse é o equalizador da Signus, eu vou ligar ele aqui, então ele ligou, tá? Ele tem um LED verde aqui que acende quando aciona o equipamento, deixa ele dizer, o modelo dele é o GEQ1012, um dos primeiros equalizadores que a Signus produziu, né? Depois teve outros modelos, mas esse aqui é o GEQ1012, tá? Seriam 10 bandas por lado, né? Cada canal, lado esquerdo, lado direito, direito e esquerdo, são 10 bandas por canal, tá? Ele vai lá de 32 a 16 kHz, que seria do grávido mais subsônico até o agudo mais fininho, tá? Aqui, vamos lá, as funções que ele tem aqui. Aqui a gente vai ter uma tecla Power, liga e desliga, normal, né? Normal, tecla Power. Aqui a gente vai ter o acionado e desacionado a equalização, posso deixar em Flat, né? Posso manter minha equalização aqui e utilizar por um período sem a equalização ou com a equalização, tá? Aqui a gente vai ter uma entrada de tape deck, tá? Entrada de tape deck. Aqui seria linha ou toca-fitas acionado. Aqui no caso, essa conexão aqui, seria para fazer gravação com a equalização acionada ou não. Como esse momento aqui tem várias saídas e várias entradas, inclusive eu tenho aqui o manual dele, tá? Manual original, tá? Original. Inclusive, o manual é original, inclusive ele tem o número de série do aparelho aqui, ó. Tá? O número de série no manual igual ao número de série que está aqui no aparelho, tá? Então tem muita gente que às vezes compra um manual aí para poder colocar no seu equipamento, para dizer que é um equipamento que tinha o manual, mas o número de série não bate. Esse aqui, o número de série que está no manual bate com o número de série do equipamento, tá? Então com o manual você tem ali todas as funções possíveis que você pode fazer com esse equipamento. Como eu disse, ele não tem só uma entrada, isso é uma saída. Ele tem várias entradas e várias saídas. Aqui seria para fazer a gravação ou não dessas saídas. Gravação ou um sinal que você não queira que saia equalizado é por aqui, tá? Aqui a gente vai ter uma entrada de tape. Opa, ele já tem um sinal indicado aqui. Já tá funcionando aqui. Tá na rádio. Deixa eu mudar a rádio aqui. Então, já tem um sinal que tá passando por ele. Como eu disse aqui, como esse equipamento é utilizado na entrada monitor lá do teu amplificador, do teu receiver, ele vai ter uma entrada para toca-fitas aqui. Então você tem essa entrada substituindo aquela conexão lá. Mas, como eu já disse, esse equipamento aqui tem várias entradas e várias saídas. Ele tem várias opções para você utilizar não só um amplificador ligado a ele, mas dois ou três. Uma série de amplificadores ligadas com equalização, outra sem. Então, como eu disse, tem um manual. Você vai poder ler o manual e vai verificar todas as conexões que esse equipamento tem aqui, tá? Aqui seria a entrada do toca-fitas. Aqui seria as bandas, um lado e aqui outro lado, tá? Normal. Esse equipamento aqui tem esse acessório de época, original de época, que seria as alcinhas aqui, tá? A alcinha, tá? Como se a gente pode verificar lá no manual, ele tem lá a alcinha. Existem equipamentos que não tem essa alça, várias séries, né? Que não tem a alça, que tem a aba aqui para colocar no rack, tem essa que não tem a aba, tem esse que tem a alça. Essa série é essa aqui, painel normal com a aba, com a alcinha aqui. Então vamos botar para funcionar aí. Então aqui eu já tenho um sinal injetado nele. Vou soltar aqui. Aqui eu tenho uma FM que está ligada aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar um CD que fica mais fácil. Agora tem um áudio de CD aqui. Então vamos ver a equalização aí. Ele não está acionado, agora acionou a equalização. Então vamos lá. Um lado aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou alterar a música. Porque às vezes tem música que de um lado é diferente do outro lado. Olha lá. Tá? Vamos testar aqui as bandas. Primeiro o agudo, desse lado. Aqui o grave e aqui o subgrave, né? Aquele grave mais baixo que dependendo da caixa não responde. Vamos para o outro lado aqui, ó. Agudos. 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 Então é isso aí Todas as frequências funcionando corretamente Vamos equalizar aqui Então como eu disse Aqui é equalizado Aqui seria o FM Também equalizado Aqui a gente pode Desacionar a equalização e acionar A equalização Olha lá Sem equalização Com equalização Sem equalização Com equalização Vou acionar aqui o tape onde está o meu CD ligado Sem equalização Com equalização Sem Com Sem Com Sem Com Sem Com E sem Então ele está funcionando perfeitamente Como a gente viu Aqui ele tem dois LEDs Aqui ó Que seriam de proteção Exemplo Se o sinal que eu estou injetando nele aqui É Às vezes a pessoa utiliza o equipamento Antes do pré-amplificador Então às vezes a gente injeta um sinal muito alto É Na entrada dele lá E aqui ele vai indicar Que está com o sinal muito alto E vai começar a acender Ele Piscou aqui Seria o que? É o pico Então se ele der um pico de sinal muito alto No equalizador Ele vai começar a piscar Essas dois LEDs aqui Indicando que o sinal está muito alto Que você tem que baixar o sinal De entrada dele lá Tá? Então é para isso que servem Esses dois LEDs aí Que você tem que baixar o sinal O equalizador aí vai depender muito Do gosto musical da pessoa, né? Tem gente que gosta do equalizador Justamente para reforçar os graves Todas as pessoas que já gostam do equalizador Para reforçar os agudos Tem outras pessoas que já gostam Para reforçar os médios Né? Tá? Então depende muito Olha lá Sem Com Então vai depender muito Do gosto musical da pessoa E do jeito que a pessoa gosta de ouvir Tem muita gente que pergunta Se o equalizador vai aumentar a potência Ah, esse equalizador aí vai aumentar a minha potência Para quanto que vai agora a minha potência? O equalizador não aumenta a potência O equalizador Na minha Na minha opinião Ele só serve Para você Melhorar Às vezes uma frequência Que Um sinal que está Meio Ruim Entendeu? Então exemplo Às vezes hoje em dia Com o sinal de CD E até mesmo o MP3 O sinal vem perfeito Mas às vezes você injeta um sinal Que ele está meio ruim Não está muito bom O agudo não está muito bom Na sua caixa Então você consegue Colocar mais agudos Naquele sinal específico Que você está injetando Cada sinal que você injetar Vai ter uma diferença no sinal Como a gente percebeu aqui Que eu estava jogando uma música Que provavelmente um lado É diferente do outro E ele não estava muito atuando De um lado do canal Mas quando a gente joga Uma música que os dois lados Tanto esquerdo e direito É igual Ele já atua normalmente O que acontece? Tem muita gente que acha Que vai melhorar o som Dá mais potência E o equalizador não dá mais potência Ele simplesmente vai melhorar Aquele sinal que você está injetando Que deve ter alguma Que tem uma perca Alguma coisa de sinal De agudo De grave É... Então isso Ou então a mesma Ou o sistema O meu sistema O meu pré-amplificador Junto com a minha potência Ela não está Não está O meu sinal não está excitando Direito o grave da minha potência Aí você coloca o equalizador Para melhorar Então o equalizador É uma peça Que você pode ter Pode não utilizar Às vezes tem pessoas Que não utilizam Deixam ele com o sinal lá E deixam ele assim Exemplo Vou botar só mais um pouquinho De grave no meu sistema E pronto Não mexe mais em nada Tá? O que não se pode fazer É isso aqui Isso não... Você vai acabar distorcendo O teu sinal lá Então Como eu disse Vai depender muito Do gosto musical Da pessoa Então a gente Vê aqui Que esse equipamento Ele está bem Bem conservado Funcionando perfeitamente Aqui a gente tem Todos os Kinobs Todos originais O painel dele O alumínio Está bem bonito Bem pouca coisa Tem algumas marquinhas Aqui Mas é bem pouca coisa A serigrafia Está completa Como eu disse Ele tem essas duas Abas aqui Originais de época Os Kinobs Aqui também Tudo perfeitinho Os LEDs funcionando Os LEDs original Cabo de força original Tem os pezinhos original Parafuso aqui original Basicamente Ele está bem Bem conservado Bem bonito Funcionamento A gente acabou de verificar Ele está 100% Perfeito Como eu disse Tem o manual De instrução aqui Tá? Tem alguns detalhes Manual Aqui das conexões Dá uma reparada aqui Todas as conexões Aqui você vai ter As funções Aqui dele no manual Tá? Aqui tem as características Do aparelho E tudo mais O corte de frequência De cada banda Aí Aqui algumas anotações Que você pode fazer Manual original Da Signos de época Tá? Manual original Da Signos de época Esse equipamento aqui Está sendo vendido No mercado livre O link Com a O link Pro anúncio Do equipamento Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Tá? Qualquer coisa Se você tiver interesse Se você está procurando Um localizador bacana Para usar aí No seu sistema Está aí Um equipamento Escovado Bonito Aqui a gente pode ver Que existe O modelo preto Também Preto anodizado E o escovado Aqui ó Esse equipamento Até inclusive Esse manual Ele mostra aqui Um outro sistema Diferente Que seria Escovado Com o Knobbs Preto A Signos Teve várias Versões Aqui a gente tem O equipamento Com a orelha Para botar O uso rack Padrão 19 Que a gente chama Existe Aqui também Então existe Esse equipamento Todo preto Com os Knobbs Preto Existe o prata Escovado Com o Knob Preto Existe Prata Com o Knob Escovado Que é o caso Desse nosso aqui Existe o Com a aba Lateral Existe o Sem a aba Lateral Que é o caso Do nosso Equalizador Existe Com as Abinhas As orelhas Aqui Existe Sem as Orelhas Painel Inteiro Fechado Então tem Várias Versões Desse equipamento Aqui no caso Uma nota Demonstrando os dois Padrão 19 Um branco Um preto Então como eu disse Link na descrição Do vídeo Qualquer dúvida Qualquer questão Com relação ao Equipamento Se você tiver interesse Lá em ligar Achou ele bonito Vai casar com o teu sistema Lá Entra em contato Ali no Mercado Livres No link Que a gente já Conversa Se tiver alguma dúvida Alguma questão Com relação ao Equipamento É um equipamento Muito bom Com régua Tudo firminha Tem aqui o centro Ele tem Ele marca O centro da régua Para deixar em 0 dB Tá Todas as regras Estão todas bem Firminha Funcionando perfeitamente Sem nenhum ruído Nada Nenhum chiado Nada Bem bacana Existe uma versão Menor Desse cruzador Das signos Que ele é bem curtinho Então é bem pouco Espaço Que você tem Para tentar regular Aqui você tem Um espaço Bem grande Que você pode Regular Bastante Aqui Um espaço Maior Uma quantidade Que você pode Aumentar e diminuir É grande Então é isso aí Qualquer coisa É só entrar em contato No link Da Aqui na descrição Do vídeo Vamos escutar Ele aí Mais um pouco Eu acho que é bem Um espaço 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 I know we've come a long way We're changing day to day But tell me Where do the children play? When you roll on the roads Over fresh green grass For your lorry loads Pulling petrol gas And you make them long And you make them tough But they just go on and on And it seems that you can't get off I know we've come a long way We're changing day to day But tell me Where do the children play? I know we've come a long way 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 Tchau.